Oi pessoal, vários de vocês compartilharam hoje comigo um vídeo que vem do Peru e vocês já mandaram o título que a gente gosta, Operación Lava Chato. O vídeo não é de hoje, mas é o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, se dirigindo ao seu país e dizendo que a crise que eles enfrentam lá começou aqui, no Brasil. Esta crise de confiança começou no Brasil e agora se é estendido a todos os países da América Latina. O caso de Odebrecht é, sem dúvida, o mais grande, mas provavelmente não é o único. Por isso, temos que atuar de maneira implacável e imediata em todos os níveis para frenar a podredumbre da corrupção. É um vídeo longo e corajoso em que ele diz as medidas que tomou contra a crise e duas em particular que a gente gostaria muito de ver. O que é que você acha disso? Que tal se as empresas envolvidas em corrupção não pudessem mais contratar com o poder público? E que tal se os funcionários públicos corruptos, em vez de ficarem aposentados compulsoriamente, fossem desligados de uma vez e não pudessem nunca mais em sua vida atuar como servidores de um povo que eles não honraram? É uma ideia boa. E é uma ideia que foi aplicada em tempo recorde lá no Peru. Por que a gente não pode copiar? Agora, Pedro Pablo Kuczynski vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Oficialmente, segundo a imprensa peruana, a agenda entre os dois é ampla. Ela trata de toda a relação bilateral entre os países. Mas Pedro Pablo Kuczynski acaba de pedir aos Estados Unidos a extradição do ex-presidente do país, Alejandro Toledo. Implicado no caso Odebrecht, ele está fora do país, não pode ser preso e até a Interpol está envolvida para levar ele para a cadeia lá no Peru. Esse e outros vídeos você vê aqui no youtube.com barra tv antagonista. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma postagem nova. Tenho certeza de que você vai gostar. Espalhe para os amigos. Obrigado.